Sem sentir tristeza, e o que achou da solução? Despertai-nos então. Vou vos dar mais um presente, disse Saiba que um dia de graça avoga mais do que os dinheiros que circulam pelas praças do mundo inteiro. Saiba que toda tua tristeza só se cobre de alegrias pelas penas dos tinteiros da própria fantasia. No rumo de alegrias tais, e mais que fantasias, começamos a nos convencer de poder a realidade vir a ser aquilo em que se crê. Sempre mais difícil, cada vez mais distante, não obstante a constância no alinhar-se, o limo do cimo com o sumo do mar. É próprio de quem, ou vive no céu, ou vive a sonhar. Acreditar primeiro na possibilidade sempre certa de voar. Por outra, acostumizar de deixar-se certa a porta fechada ou aberta pra se mais amar. Pois quem quer aquela rainha do mar, não vive sem terra, não tem no seu ar, não gosta de guerra nem de ameaçar. Pare além, para que não te equivoques, nem te enganes no calor dessa amizade. Saiba-se que somos remissíveis como Dante, como Pelayo e como Prometeu. E que só nos aventuramos ao alto das montanhas por nos acorrentarmos às asas daquilo que mais amamos. Amém. Eu conheci o Emicida. Oi, oi. Conheci o Emicida, fiz uma com ele. Depois a gente vai parar uma hora pra fazer uma. Tá bom? Já peguei o seu disco aí. Vou jogar na mão dele. Eu digo, olha, você tem que chamar esse rapaz pra fazer. Porque ele tá fazendo várias histórias no país. Eu acho que você é um cara que tem capacidade. Esse país é um país rico em pessoas fazendo. E é rico também em pessoas que não fazem porra nenhuma e tiram o lugar de quem tá fazendo. Dá sim. Então, pra te colocar o tapete, é difícil pra te puxar. É fácil. Você é muito bom. Fintam-se abraçados. Feliz tudo o tempo todo. Um 13 melhor que o 12. Estou feliz por estar aqui com vocês. Tá boa. Ó carinho.